13 horas e 25 minutos, esse caso que eu vou trazer agora aqui, nós acompanhamos e fomos buscar a informação para ajudar a polícia. Vocês estão acompanhando o carro? Um homem suspeito de atropelar e matar um adolescente de 15 anos na semana passada, ele prestou depoimento à polícia, se apresentou justamente com o advogado. O acidente aconteceu na Vila Tatetuba no feriado de 7 de setembro. O rapaz de 22 anos, ele negou ter atropelado propositalmente o jovem que não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Vocês estão acompanhando imagens aí com exclusividade, nós fomos até o local, imagens do cinegrafista MacGyver, esse carro estava inteiro, ele atropelou a vítima, o sujeito morreu, a vítima não resistiu aos ferimentos, ele levou o carro para a casa dele e depois nós começamos a divulgar, a chamar e pedir ajuda, inclusive para as pessoas dizerem onde estava o carro, se alguém soubesse alguma informação poderiam entrar em contato aqui com o nosso telefone de esperuncia, ele levou o carro para essa área rural, abandonou o carro, esse aí seria o responsável. Ele disse, ele abandonou o carro aí, tem manchas de sangue ali, eu não sei se a gente conseguiu pegar isso, né? Lá eu pedi para mostrar sinais da mancha de sangue na lataria do carro, na parte de trás do carro, onde o investigador Alexandre, também do Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São José dos Campos, competente profissional, está desvendando estes casos que parecem sem solução. Talvez, eu acho que essa imagem não vai aparecer, vamos aguardar aqui, de repente aparece essa imagem que eu pedi para colocar, imagens do sangue na lateral do carro. Portanto, o que comprova, não teve para onde fugir, né? Ele confessou o crime, está aí o advogado dele, que gentilmente falou conosco também, e com exclusividade nós vamos daqui a pouco ouvi-lo, vamos conversar com ele. Então, você que nos acompanha nesse momento, através da TV Band Vale, você é a peça mais importante desta engrenagem. Você pode ajudar a polícia esclarecer crimes que parecem sem solução, mas isso depende de você. Porque, às vezes, você tem informações privilegiadas, que nem a polícia tem, mas há necessidade de você fazer um contato com a polícia. Se você não quiser ligar para a polícia, pode ligar para a gente aqui, não tem problema não. 9711-1313. 9711-1313 é o nosso telefone para você ligar aqui e falar, olha, eu sei de uma coisa aqui que eu não quero contar para a polícia. Eu tenho medo de falar para a polícia. Liga aqui no 9711-1313, deixa gravado e a gente vai mandar essa informação para a polícia, a exemplo do que aconteceu e esse caso foi elucidado. Ele fala, o William da Silva, a Vilar, ele fala com exclusividade, falou só com a equipe do Vale Urgente, porque aqui tem seriedade. Aqui, fala qualquer pessoa, fala o sujeito que quer se defender, fala o acusado, fala o sujeito que está acusando, não tem problema nenhum não. Nós estamos aqui para fazer sensacionalismo, para mostrar a realidade. Pode colocar a sonora dele aí. Não, saia da festa não, saia do pozo da vila, para retornar para casa. Isso aconteceu tudo que atropelei o rapazinho. Ele estava atravessando, como foi? Estava atravessando, eu não vi, estava distraído, eu não vi. Quantas pessoas tinham no carro? Tinha duas pessoas só. Você e quem? Eu e o outro rapazinho. Vocês estavam vindo de onde? Estava vindo do pozo da vila. Vocês passaram a noite lá, como foi? Não, não passaram a noite, não, só passamos só. Vocês estavam vindo de onde? Da lanchonete. Você estava embriagado? Não, estava sabendo o que estava fazendo. E aí, ele passou na frente, como foi? Então, foi tão rápido que passou, que foi só uma, só que eu nem vi. E essa versão de que você teria voltado, de capacete, e ainda mandado um beijo para a vítima? Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, o que ele está falando aí. Não mandei, mandei beijo para ninguém, não foi intenção de matar ele. Atropelou e depois você foi para onde? Fui para casa, vim para casa. Aonde você mora? Moro em São Vicente. Guardou o carro? Não, ficou na rua. Ficou na rua. E o carro foi encontrado em uma rua, uma estrada rural, próximo do Jardim São José 2. Por que o carro foi parar lá? Porque eu fui... Na hora que o pessoal falou que estava muito comentário, que o familiar estava passando na frente, de casa, eu decidi fazer isso, o carro. O carro é seu? É meu. Está no seu nome? Não, está no nome não. O carro estava licenciado? Não, estava licenciado atrasado. Você deixou o carro lá e ele foi encontrado todo destruído, não foi você? Não fui eu, não fui eu destruir. Pensou na hora em voltar para prestar socorro para a vítima? Ah, na hora fiquei com medo, senhor. Fiquei com medo de voltar na hora. Não teve a intenção de matá-lo? Nunca tive a intenção de matá-lo. Não conhece a vítima? Não conhecia ele. Não conhecia ele. Está arrependido disso? Estou, com certeza. Nós também ouvimos o advogado, o doutor William, aliás, o advogado do William, o doutor César Lourenço Cardoso. Ele também teve o direito de falar. É por isso que o Vale Urgente tem prioridade nas informações. A gente não fica querendo maquiar o negócio para inventar a história como inventaram aí, dizendo que o cara matou, estava de capacete, voltou e mandou um beijo para a vítima. Ou seja, está vendo? Morreu mesmo. Aqui não precisamos fazer sensacionalismo, ficar inventando história para ganhar audiência, não. Pode colocar o advogado para falar. Realmente foi um acidente, foi uma fatalidade. Ele não conhecia a vítima, não sabe nem de onde surgiu esses comentários de que tinha pessoas com capacete, que ele tenha voltado para mandar beijinho. Não houve nada. Isso foi sensacionalismo de alguém, não sei de quem, talvez colegas e senhores que tenham feito esse tipo de coisa, mas que foi leviana, não foi verdade. Então, nós estamos aqui para defender, é o que eu falei para ele. Cometeu um acidente, ou ocorreu um acidente, ele tem que pagar pelo acidente, por aquilo que aconteceu. Nada mais do que isso, né? Ele conversou conosco, de livre e espontânea vontade, com o aval do senhor. Perfeito. É isso aí, não está bonito? É isso aí, doutor. Assumiu, vai pagar pelo crime que cometeu e pronto. É isso aí, nós queremos só o desfecho do caso. Se a família quiser falar aqui, sentido, é claro, triste pela morte do filho, que eu tive a informação que era evangélica, família evangélica, pode falar aqui, não tem problema não. O espaço está aberto também. O delegado, doutor Neymar Camargo Mendes, que acompanhou esse caso, está aí para falar com a gente. Competente delegado, que facilite bastante o nosso trabalho, por conta da seriedade. Seja sério também, que você vai ter os mesmos privilégios. Pode colocar o doutor Neymar. Nós já vimos, já identificado o autor na quinta-feira. Na sexta-feira, nós fomos procurados pelo advogado, que se comprometeu a apresentá-lo aqui na delegacia, na data de hoje. O que foi feito? Ele foi ouvido, informou que estava vindo de uma festa, que realmente atropelou a vítima, mas que não conhecia a vítima, realmente não foi um dolo direto, a vontade de matar direta que ele esteve em relação ao menino. Falaram, testemunhas falaram que ele teria parado, outros testemunhas comprovaram que não houve. Após o atropelamento dessa parada, esse retorno ao local, ele realmente confirmou que não parou o veículo, que continuou em si adiante. E a única coisa que não ficou esclarecida é que algumas testemunhas informaram que algum indivíduo estaria de capacete, o que também é negado pelo autor. Então, essa história que ele tinha descido, tinha mandado um beijo para a vítima no chão, alguém inventou essa história, isso não existe? Tanto por testemunhas, que nós conseguimos ouvir aqui na delegacia, informou que não houve essa parada, e eles realmente também informaram que não houve esse retorno ao local do crime. O que acontece com ele agora, doutor? Ele está sendo interrogado, vai ser instaurado um inquérito policial, vamos apurar mais com cautela esse fato, e posteriormente relatar o inquérito e enviar ao juiz. Havia mais pessoas com ele? Havia mais um indivíduo. Esse indivíduo já foi, já se apresentou? Também já está sendo ouvido. Muito obrigado, doutor Neymar Camargo Mendes, está chegando aqui um torpedo dizendo assim, mas esse delegado é tão novinho, né? Não importa, Mané, o delegado pode ter aí 15 anos, se ele estudou, é competente, está aí para resolver o caso e está solucionando os casos que parecem sem solução na região de São José dos Campos, onde compreende a delegacia de investigações gerais. Tem delegado com 50, com 100 anos nas costas aí, mão cansada, não faz absolutamente nada. Não me faça falar o nome aqui, hein? Enquete do dia, você acha que o marido acusado de matar a mulher queimada é culpado? Nós mostramos aqui, sim ou não? Então, participe, 72250 com as letras BV, 72250 com as letras BV e na sequência a sua resposta. Dá só um tempinho aí, uma mulher foi morta a facadas. Lembra que nós mostramos, falamos ontem com o Capitão Pires? Eu vou trazer imagens da arma utilizada neste crime bárbaro daqui a pouco.